E aí pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e trago para vocês mais uma super dica para TV Box Android. E neste vídeo vou mostrar como colocar ou remover esta barra de navegação no TV Box DX9 Pro. O procedimento é bem simples, então já deixe seu like, inscreva-se no canal para você receber mais dicas como esta em suas notificações e sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, o procedimento é muito simples, com o controle remoto da sua box em mãos, vá nesta engrenagem que fica na lateral da box. Aqui vá em definições e nesta tela vá nesta opção, mais definições. Agora aqui você vai na quinta opção, exibição. Aqui selecione esta opção, navega-chombar. Agora você pode estar desativando a barra de navegação e também pode estar ativando. Este é o método para ativar ou desativar usando o controle remoto da box DX9 Pro. Mas, se você tiver um mini teclado como este, ou um iMouse, é bem simples estar ativando ou desativando a barra de navegação. Basta você descer a setinha até o final e selecionar e puxar para cima, que vai ativar. Para desativar, só selecionar nestas duas setas. Então pessoal, esta barra de navegação te dá várias opções de capturar a tela da box. Também vai permitir desligar sua TV Box utilizando o mini teclado. E também fechar aplicativos que abrimos e ficam rodando em segundo plano. Conforme você vai abrindo vários aplicativos, eles vão consumindo a memória RAM. Que vai causar lentidão e até mesmo travamentos na sua box. E você vindo aqui nesta opção na barra de navegação, você consegue fechar os aplicativos que estão rodando em segundo plano, ok? Bom pessoal, é isso aí. Esta foi mais uma dica simples para ativar ou desativar a barra de navegação do seu TV Box TX9 Pro. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho